Esta conferência será gravada agora. Olá, tudo bem? Aqui é Daniel Giovanetti, eu sou o diretor comercial da Rede Telecom. Nós somos parceiros da Logmin e hoje nós vamos ensinar vocês a como utilizar a função de conversa, de chat, troca de mensagens internas do aplicativo GoToConnect da Logmin. Assim que vocês entrarem no aplicativo, vocês virão esta tela do aplicativo do seu computador, pode ser o Windows ou pode ser o Mac, a tela aqui, o formato é o mesmo. Do lado esquerdo nós temos as principais funções, como o Discar, a tela de mensagens que nós vamos utilizar, reuniões online, correio de voz, contatos e atividades realizadas nos últimos 30 dias dentro da plataforma, seja de ligações, conversas, reuniões, ele aparece todos os tipos de atividade, ok? A ferramenta que nós vamos utilizar hoje do aplicativo é o de conversas, é esse balãozinho aqui, só clicar no balãozinho de conversas e eu tenho aqui alguns botões para explicar para vocês. O primeiro é o de contatos, no qual eu tenho, se eu clicar nele, ele vai me trazer todos os contatos que eu tenho na minha empresa, para eu, se eu quiser teclar com alguém aqui, por exemplo, o Daniel, eu escolho o nome dele, e embaixo ele habilita, logo aqui embaixo no aplicativo, ele habilita a função de digitar a conversa aqui, né? Então eu posso começar a digitar para o meu usuário, e ele vai receber, e ele automaticamente muda para a minha tela de histórico também, de conversa que eu tenho realizado com o Daniel, por exemplo, de todos os dias anteriores também, né? Então eu posso digitar e isso vai criando uma conversa como se fosse, por exemplo, um aplicativo do WhatsApp aí, ou outro aplicativo de mensagens também, que você costuma utilizar. Se a pessoa não estiver conectada neste momento, você pode digitar a conversa, vamos supor que eu quero que a Michelle, por exemplo, que é um novo contato aqui, para eu voltar para uma nova conversa, eu clico novamente no meu botão de mensagens, ok? E escolho ali a nova pessoa com que eu quero teclar. Então eu escolhi aqui a Michelle, dessa vez, novamente aqui embaixo, na tela, eu digito o que eu quero falar com ela. Se ela não estiver conectada, a mensagem vai, assim que a pessoa se conectar na plataforma, seja pelo celular ou pelo computador, ela vai receber as minhas mensagens ali. Então você pode digitar, deixar um recado para alguém, utilizando essa poderosa ferramenta de mensagens internas aqui da plataforma, ok? Se eu quiser também ligar para a Michelle, por exemplo, eu clico aqui no botão que está do lado direito, ligar e faço uma ligação com a Michelle de voz ou uma ligação de vídeo com ela também. Perfeito? Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço a vocês por mais este vídeo, por estar assistindo. Se tiver alguma dúvida, pode ligar para a nossa empresa. Nosso telefone é 11-2318-3550. Teremos um prazer em atendê-los. Um grande abraço e tenha um ótimo dia.